E aí, pessoal, hoje, o NUPEC, nós estamos presos na teia da viúva negra. No comando, César Loutufo, Daniel Oliveira. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens interessantes da viúva. Espera aí, depois eu vou mostrar a bonecada. Tá. Olha aqui. Essa viúva negra aqui está bem parecida com a Scala Chorhanson, né? Está mantida a nossa Femme Fatale, a Scala Chorhanson incrível com a viúva negra. Incorporou muito bem o papel. Nós vamos falar já já dos filmes. Aguardem. Espera aí. Agora, olha aqui outro... Essa aqui já é uma versão bastante atual. Notar que aqui ela já está com um uniforme atualíssimo, que é uma armadura no estilo homem de ferro, só que na cor preta. E ela aí já preparada. É bem atual essa aqui. Essa aí já é de 2019. Nós temos uma evolução, que eu vou mostrar agora, dos uniformes. Desde quando a viúva negra foi introduzida no universo Marvel, em 1964 até 2018. Então, vamos ver aqui. Os três uniformes, as três indumentárias da parte superior, ao momento que a viúva negra era a condessa, a madame, madame Natasha, condessa Natasha, baronesa Natasha. Vamos lembrar que tanto o homem de ferro quanto seus inimigos, seus antagonistas, estão relacionados ao momento máximo da Guerra Fria, na década de 60. Então, é um personagem, um homem de ferro, e todos os seus inimigos ligados à União Soviética e à China, sempre relacionados à Guerra Fria. Aquele embate da bipolaridade, aí vamos falar de geopolítica, viu? Da bipolaridade da nova ordem internacional daquela época. A bipolaridade, capitalismo, socialismo. Então, esses três primeiros que vocês viram, apresentam ela mais como a madame. E mais um aqui em 1967. A partir de 1970, numa história em que ela briga, a viúva negra briga com o Homem-Aranha, o John Romita, John Romita Pye, que era o desenhista do Homem-Aranha naquela época, incorpora um novo uniforme. Ele cria, entre aspas, porque vocês sabem muito bem que no mundo dos quadrinhos, nada se cria, tudo se copia. E nós vamos falar já já. Mas aqui tem o uniforme dos anos 70. Aqui ela no início, ela com cabelo curto, ela com cabelo comprido. Isso, 70. Se bem que é a partir da história com o Homem-Aranha. Ok. Nós vamos falar já já disso. Aí vou mostrar outros. Como é que foi evoluindo isso ao longo dos tempos. Outros uniformes aí, dos anos 80, anos 90, vai focando. Como é que vai, a viúva negra vai mudando seus trajes. Até aqui nós vamos chegar, perdão, no século XXI. Com toda a sequência de uniformes. Até o mais recente aqui, de 2018. Perfeito. Vale a pena também comentar que a viúva negra teve vários envolvimentos. Então vamos lá com a bonecada. Viúva negra e o gavião arqueiro. Viúva negra e o gavião arqueiro. Isso aí é lá nos anos 60, quando Natasha Romanoff, já com o nome é Natasha Romanoff, torna-se uma espiã da KGB, infiltrada nas indústrias Stark, para copiar planos, tudo porque os soviéticos criam armaduras, criam heróis, anti-heróis, vilões, todos com base nas criações das indústrias Stark e na cultura americana. Então aqui eu mostro o gavião arqueiro. A Natasha tinha uma queda pelo Tony Stark, o Homem de Ferro. Ela tem uma quedinha por ele, uma atração física, um sentimento de amor, sexual. Ela se envolve com os Vingadores. Quando ela abandona a União Soviética e ela muda para o lado dos mocinhos, supostamente, ela apoia, inclusive, os Chive Rosas. Já na Guerra Civil, nós vamos falar disso também. E aí continua a Natasha. E aí, ela sai na porrada com o Homem-Aranha, um clássico que vendeu muito, a Marvel vendeu muito, essa revista do Homem-Aranha. Inclusive, vocês têm que conhecer essa história. E aí ela muda. O uniforme atual foi mentalizado aqui, em 1970. Isso é importante. E aí, na década de 70 mesmo, a Natasha e o Matt Burdock têm um envolvimento amoroso. E ela se torna parceira do Demolidor em várias aventuras. e, suposto, vamos contar um pouco sobre quem é Natasha Romanoff. Antes de nós falarmos da Natasha, vamos falar um pouquinho de ciências. Vamos lembrar da biologia. Onde foi que o Stan Lee se inspirou para criar a Viva Negra? Então, nós temos um momento voltado à ciência, essa biologia sobre o aracnídeo popularmente chamado de Viva Negra e depois o popular. O que significa Viva Negra entre os seres humanos? Então, esse aracnídeo popularmente conhecido como Viva Negra pertence ao gênero Latrodectus. Latrodectus. e é conhecido pela sua toxicidade. A mordida, a picada, chega a ser a toxicidade gerada por essa mordida, por essa picada, chega a ser 15 vezes maior do que o de uma cobra cascavel ao penetrar no sistema nervoso central. E é capaz de matar um ser humano caso o antídoto não seja injetado rapidamente. as fêmeas desse gênero aracnídeo são quatro vezes maiores que os machos e a teia dessa aranha é bem resistente. E até hoje os cientistas tentaram em vão criar de forma sintética, é claro, uma teia tão resistente como essa. Então, esse foi, assim, digamos, o nosso momento biológico. E agora vamos no popular, na cultura, na antropologia, na sociologia. Viúva negra refere-se àquelas mulheres que matam os seus parceiros. A primeira aparição da Viúva negra foi na revista Tales of Suspense, que apresentava as aventuras do Homem de Ferro. Foi na número 52 de abril de 1964, onde a Viúva negra convence o Dínamo Escarlate a liquidar com o Homem de Ferro, enquanto ela estava fazendo um trabalho de espionagem nas indústrias de Stark. Então, essa foi a primeira aparição. O que é interessante frisar, o nosso momento da aula de geopolítica, agora. percebam que toda a história do envolvimento da Viúva negra, o Homem de Titânio, o Guerreiro Vermelho, o Guerreiro não, perdão, o Guardião Vermelho e muitos outros, o próprio Mandarim na China, estavam ligados ao que nós falamos antes, à bipolaridade da nova ordem internacional naquela época. de um lado Estados Unidos, de outro União Soviética, de um lado capitalismo, de outro lado socialismo. Então, isso aí durou até 1989. Essa primeira história se chamava The Crimson Dynamo Strikes Again, foi criado, foi o roteiro cobre a Dom Rico e os desenhos a Dom Heck. Claro, toda a criação a Viúva está com, como nós falamos antes, com Stanley. E aqui, a Viúva Negra, Madame Natasha, já com o Gavião Arqueiro. Então, aqui, Gavião Arqueiro, novamente, e o Homem de Ferro. Ok? Quem é a Viúva Negra, finalmente? A Viúva Negra, ela nasceu com o nome de Natália, ali a Nova Romanova, e foi sequestrada por agente soviético a sua família, a sua irmã, sua mãe, seu pai, que viria a ser o Guardião Vermelho da KGB. Eles foram para a ilha de Cuba, onde a Viúva Negra foi criada numa área do quartel chamado Quarto Vermelho, onde as viúvas espiãs e assassinas eram criadas desde pequenas desde pequenas e treinadas para serem espiãs, serem assassinas. Era feito um trabalho de lavagem cerebral, ela sofreu uma lavagem cerebral e foi introduzida uma nova biografia para ela. O mesmo aconteceu com o seu marido. Ela agora já se torna uma espiã, e tinha que ser realmente a escala de Johansson, uma espiã sexy, Natasha Romanoff, que recebeu a missão de infiltrar-se nas indústrias Stark. Então, ela desenvolveu uma quedinha por ele. O marido dela, o Josef Petkus, também passou por essa lavagem cerebral e se tornou o Guardião Vermelho. Toda hora eu estou chamando o Guerreiro Vermelho, o Guardião Vermelho. Pô, Daniel, você, caramba, é Guardião Vermelho. Então, ele se torna um supervilão que é uma espécie de Capitão América Soviético. Eles precisavam de um líder desse tipo. Vamos fazer uma observaçãozinha aqui antes de nós encerrarmos esse bloco. Em tempos de pós-Guerra Fria, já depois da queda do Muro de Berlim, depois de 1989, o Guardião agora passa a ser chamado de Guardião de Aço. Talvez uma alusão ao super-homem, não sei. E aí faz até um crossover. Ele torna-se líder do grupo de Vingadores Russos. Seriam mocinhos. Que tinha ainda, aí eu até anotei aqui, heróis, heroínas como Dark Star, Vanguard, Cyber Cat, é Ciber de Sibéria, não é Cyber, de cibernética. Cyber Cat, Vostok, Fantasia, e pós-seja. E o detalhe é que esse grupo vai ajudar o Homem de Ferro a combater o temido Mandarim. Natasha possuía vários nomes, condinomes e profissões. Madame Nikita, Madame Natasha, Condessa Romanoff, Baronesa Romanoff, Natusca, Natalie, Nancy Hushman. Vale a pena fazer um comentário aqui. Nancy Hushman, quem viu o Homem de Ferro 2, 2010, percebeu que ela entra no cenário como uma assistente do Tony Stark. Na verdade, ela já era uma agente da SHIELD e estava designada para vigiar o Tony Stark. E ela escreve um relatório para Nick Fury falando que o Tony, ela conclui que o Tony não tinha capacidade para dirigir a empresa. Olha só. quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Essa espiã, agente secreta, também era professora e bailarina. E ela ainda foi uma rica estilista de moda em Nova York, quando teve um envolvimento com Matt Murdock, demolidor. Então, quando ela teve esse envolvimento, ela era uma estilista rica. e, na verdade, eles vão atuar junto naquela região do Hell's Kitchen, a área do demolidor. Ela fez parte da KGB, da SHIELD, dos Vingadores, além de ser infiltrada no grupo Thunderbolts. Então, já falamos dos romances dela, mas vale a pena lembrar que, na saga dos Vingadores, a Viúva Negra tem um romance com Bruce Banner, o Hulk. Isso é importante falar. Falamos também dos uniformes. Então, vamos contar um pouquinho mais dessa história. Foi numa porradaria com o Homem-Aranha, aqui no Brasil, foi no número 43, lançado pela Ebal, em 1972, que ela teve aquele traje negro, traje preto atual. Aí, eu anotei umas coisinhas interessantes sobre isso. Ele foi desenhado pelo John Romita, como eu falei, John Romita Senior, não é o Júnior. John Romita, que ilustrou saca-queixe do Cabeça de Teia, do Homem-Aranha, desde meados da década de 60, até fins da década de 70. Na verdade, como nós falamos que na indústria dos quadrinhos nada se cria, tudo se copia, o John Romita, ele se inspirou numa personagem da Era de Ouro, de 1940, chamada Miss Fury. E sabe-se lá se o nome de Miss Fury acabou não servindo para o Nick Fury. Porque é tudo da mesma casa, da casa Marvel, não é? Essa heroína, chamada Miss Fury, era de tiras e quadrinhos do Bell Syndicate, depois teve revista, mas tudo acabou sendo propriedade da Marvel Comics. e esse atualíssimo uniforme, o mais moderno dela, como nós falamos antes, é uma espécie de armadura negra, armadura no estilo do Homem de Ferro. Nós indicamos cinco HQs interessantes para vocês conhecerem melhor a viúva negra. A primeira delas, saiu só nos Estados Unidos, está nos números 43 e 44 da revista Os Vingadores, do ano de 1967, na hora quando a Natasha ainda tinha aquela roupa toda de fêmea fatal, de fêmea fatal e do estilo madame, condessa, lá o que seja. Então foi nesses dois gibis aí que foi introduzido o Guardião Vermelho como uma visão, uma versão socialista do Capitão América. Uma outra indicação é uma minissérie escrita pelo Devin Grayson chamada Viúva Negra, também publicada lá nos Estados Unidos, em 1999, e que apresenta Helena Belova, e aí depois vocês vão até entender quem é Helena Belova, que seria a nova Viúva Negra que ela tinha como missão eliminar Natasha Romanoff. Outra minissérie importante, Os Segredos do Quarto Vermelho, também lançado nos Estados Unidos, no ano de 2004. O Devin Grayson, mais uma vez, ele muito bom nos roteiros da Viúva Negra, nos quadrinhos, ele escreve sobre o local onde as Viúvas Negras eram criadas e treinadas. E aí, nessa minissérie, acontece uma luta de Natasha contra Ludmilla Kudrin, que, na verdade, era quem comandava o Quarto Vermelho. A quarta indicação, Viúva Negra Origem Fatal, também lançada nos Estados Unidos em 2009, escrita por Paul Cornell, que explora, mais uma vez, o Quarto Vermelho como centro de treinamento das Viúvas Negras, ao mesmo tempo que demonstra como é que a Viúva Negra, Natasha Romanoff, se volta para o lado das mocinhas e dos mocinhos, como ela deixa de ser uma espiã soviética para se tornar uma agente da Chile e fazer parte dos Vingadores. Por fim, a nossa, óbvio, quinta e última indicação é a Era de Ultron, que foi lançada também aqui no Brasil em abril de 2015. Nessa Era de Ultron, vamos lembrar que o Hank Pym, o Homem-Formiga, marido da Vilma Vespa, que era um grande cientista, cria essa inteligência artificial que se volta contra os Vingadores e depois contra os demais humanos. É escrita por Brian Michael Benz. E aí, a Viúva Negra participa novamente. O encadeamento dessas cinco histórias no nosso humilde entender dá uma percepção de quem é essa antagônica personagem. Queremos pedir desculpas pela nossa bipolaridade, pela nossa hiperatividade. Vocês devem ver a Trash Caverna, essa bagunça, mas eu penso que isso é que dá esse ar mais diferenciado das apresentações do Nupack TV. Então, agora, vamos falar de alguns filmes que revelam, que demonstram quem é a Viúva Negra. Então, vamos começar com aquele que nós já havíamos citado, que é o Homem de Ferro 2, de 2010, que apresenta uma Natasha Romanoff disfarçada de Nathalie Huchman, que era uma nova assistente das indústrias Stark. Na verdade, uma agente da SHIELD infiltrada para vigiar o Tony Stark e, como nós falamos, concluiu que ele não tinha competência para dirigir a indústria. Segundo o filme, Os Vingadores, de 2012, a Natasha está na linha de frente para ajudar no combate a Locke e aqueles invasores alienígenas. Na famosa Batalha de Nova York, no filme, ela volta para a SHIELD após a dissolução do grupo. E aí, vamos ver o que vai acontecer no Capitão América 2, o Soldado Invernal, de 2014. Ela une-se ao primeiro Vingador, o nosso Steve Rogers, para dissolver uma conspiração da Hidra infiltrada na SHIELD há décadas. Ela, a Natasha, revela o conteúdo de documentos secretos da SHIELD para o público através dos canais de TV e acaba revelando o próprio passado dela. É muito interessante isso. Para quem quer conhecer a Natasha Romanoff, é bem didático. no filme Os Vingadores, A Era de Ultron, de 2015, ela vai ajudar os Vingadores no combate a essa inteligência artificial e na recuperação de uma arma, da arma de Loki, aquela arma de Loki que estava em poder da Hidra. Ela passa a treinar novos membros do grupo Os Vingadores. prosseguindo um quinto filme que é Capitão América e a Guerra Civil de 2016. Aí a Natasha vai ajudar o Capitão América na sua rota de fuga, já que parte dos Vingadores não quis se submeter à nova lei de regulamentação dos super-heróis. Então, ela vai optar pelo lado dos legalistas que queriam seguir todas as regras, que era liderada por Tony Stark, mas ela age a favor dos desertores. Então, ela apoia a liderança de Steve Rogers. Ela se torna uma traidora e digamos que esse filme seja o ponto de partida para o filme Viúva Negra que foi lançado no Brasil em 2021, nesse ano de 2021. Prosseguindo, o filme Vingadores Guerra Infinita de 2018. É Natasha e os Vingadores Secretos, que eram os desertores, unem-se aos Vingadores Legalistas. Então, o grupo dos Vingadores está todo reunido para combater os generais do Thanos. nesse filme rola uma luta lá em Wakanda, lá na terra do Pantera, para que Thanos não pudesse usar as joias do infinito que daria o poder a ele e destruir a humanidade. Então, Thanos extermina metade dos seres humanos do universo. A Viúva Negra sobrevive. Ela teve uma pontinha em outro filme, o sétimo filme da nossa sugestão, A Capitã Marvel de 2019. A Natasha conhece essa super-heroína cósmica que foi convocada pelo Nick Fury. A Capitã Marvel foi convocada por Nick Fury, que era o comandante da S.H.I.E.L.D., para enfrentar Thanos. Vamos, finalmente, para o oitavo filme que vocês têm que assistir antes mesmo de ver Viúva Negra. Ou teriam, sei lá. Então, Os Vingadores Ultimato, de 2019. A Viúva Negra está completamente deprimida após alguns anos, alguns anos de luta, ela ficou deprimida e ela comanda o que restou dos Vingadores. E, junto com o grupo, ela volta no tempo. Ela se reuniu no grupo para voltar no tempo. Qual que é o objetivo? Era para coletar as joias do infinito, as joias do infinito, antes do Thanos tê-las em poder. Então, ela fica encarregada de obter a joia da alma, mais poderosa do que todas as outras joias. Natasha sucumbi, heroicamente, ela se sacrifica para obter essa joia no planeta Vormir. E, finalmente, os Vingadores derrotam Thanos. E depois tem uma cerimônia funerária para ela. e depois ela vai renascer no filme A Viúva Negra, contando toda a trajetória dela. E aí vocês vão entender melhor o que aconteceu. A Viúva Negra, de 2021, só por curiosidade, teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Então, com a Scala Johansson, fantástica, como Viúva Negra, Florence Pug, como I. Helena Belova. E aí, vamos dar spoiler, Daniel? Podemos. Podemos falar que Helena Belova era irmã dela? A mais novinha? Não, melhor não falar. Não vamos falar. Esqueçam isso, esqueçam. Não falamos disso. Não falamos. E o David Rabo, que é o Guardião Vermelho. Sim. Então, dessa forma, galera, com essa confusão toda aqui, que é o não o quarto do quarto vermelho, nem o quarto do pânico, aqui é Trash Caverna. E esse cara aqui se despede de vocês, esperando que vocês tenham gostado. E digo, até a próxima, família no PEC. e aí, até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, Obrigado.